Tem uma dica incrível que eu nunca falei dela e que me ajuda demais na ideia de concentração. Concentração. Primeiro vamos definir o que é concentração. É a sua habilidade de ficar focado, ou seja, tá vendo o que eu tô fazendo com a mão? Focado em uma única tarefa ou um único reino de tarefa. Ou seja, você tá lá fazendo matemática, ou você tá lá lavando vazio, ou você tá lá, tá entendendo? Essa é a ideia que eu tô tratando aqui, a concentração. Aí existe um problema que você tem que lutar, ou melhor, um problema, um vilão da concentração. E esse vilão é a distração. Distração é quando você tá focado em uma única coisa, ó. Tô aqui focado com um negócio, aí eu tô aqui focado, focado, e de repente meu olho vem e olha pro outro apagador. Aí eu, ah, olhei pro apagador, volto a atenção pra cá, tô olhando, tô olhando, e de repente... Olhei pra aqui sem querer querendo, aí eu voltei a atenção. Isso é distração, é quando você tenta ficar focado em uma única coisa, mas a sua cabeça vai levando você, quase que sem você perceber, pra outras coisas também, ok? Qual que é a dica aqui pra você evitar esse mau hábito, essa coisa de pensamento que se liga em outro pensamento, encadeando com ideias lá, e você vai viajando na maionese, em vez de ficar focado. O que que eu faço? Existe uma coisa na concentração chamada... A gente pode pensar que é uma concentração superior, ou alguma coisa assim, que é o estado de flow, ok? O estado de flow é quando você tá sem perceber, extremamente imerso em uma única coisa, ok? Sem perceber. Como é sem perceber, é difícil você ativamente entrar, porque é impossível entrar ativamente em flow. Por quê? Porque se você tá consciente, você não tá em flow. Flow também pode ser aquela sensação de felicidade, ok? Mas aí, o flow que a gente tá falando tem a ver com a performance. Então você tá performando em flow. E não está, por exemplo, quando você vai e encontra a sua namorada, você tá conversando com ela e blá blá blá. Você nem sabe do que que vocês estão conversando, vocês só tão curtindo o momento junto, falando, entendeu? Esse momento ali é um momento de flow. Quando você simplesmente tá meio que deixando o seu corpo no estado presente, ao máximo, que você nem percebe o tempo passando, você nem percebe a sua identidade, o quem é você. Você não tá pensando nisso, você não tá pensando no futuro, você não tá pensando no passado. Você só tá ali agora. Isso é o flow. Mas como a gente não consegue ativamente entrar nele, o que que eu faço aqui pra manter o máximo de atenção quando eu tô tentando, por exemplo, fazer sem flexões ou alguma coisa do tipo? Eu faço o seguinte. Você pode usar uma coisa interna ou uma coisa externa. Mas a ideia é que você vai escolher algo pra prestar atenção durante a atividade. Então, durante os seus estudos, você vai tá concentrado sempre em uma única coisa não cognitiva. Não cognitiva. Por exemplo, eu vi gente colocando um laço no dedo, ok? Você tá lá estudando e o laço tá no seu dedo. Toda vez que você percebe que o laço tá no dedo, você olha pro laço e beleza, continua estudando. Isso vai evitar o quê? Que a sua cabeça te leve a vários outros lugares. Por quê? Porque a energia que ela gastaria pra te levar pra aquelas outras associações, ela tá usando no laço do dedo. Eu faço quando eu tô malhando, por isso que eu lembrei enquanto eu tava me preparando aqui pra fazer o exercício, eu faço com respiração. Então, eu tô malhando e tô... Ou seja, eu tô ativamente respirando. Ou seja, eu tô prestando atenção na respiração. E toda vez que eu percebo que eu tô respirando no automático, que é o natural, eu vou lá e volto a minha atenção pra respiração. Isso me ajuda, por exemplo, a usar de maneira super produtiva os 30 minutos que eu tenho pra me exercitar. Essa dica, estudante, vai melhorar demais a sua vida de aprendizado, a sua vida de trabalho e a sua manutenção, as tarefas de manutenção da sua casa. Por exemplo, manutenção de relação, de relacionamentos, manutenção de compras, manutenção de... Por quê? Por quê? Porque essa tarefa pode ser feita em todos esses reinos da nossa vida. Você tá lá conversando e você é a pessoa que se distrai durante a conversa e nem sabe o que tá acontecendo. É o que você faz? Você coloca um laço no dedo, pega uma canetinha e bota uma ponta no dedo, assim, ó, tipo... Deixa eu pegar uma caneta aqui. Ó, você pega uma caneta e coloca, assim, uma ponta. E aí a pessoa tá falando com você, você tá lá prestando atenção e você olha pra pinta. Ok? Você olhou pra pinta e você voltou a sua atenção pra quê? Eu tenho que estar no presente agora. Nada de viajar. É pra estar aqui agora. Tá entendendo? Então esse negócio, ele ancora você aqui no presente. Não deixa a sua atenção navegar pra outros locais que você não tem muito controle. Então, estudante, eu quero saber de você o seguinte. Um, gostou dessa dica? Coloque aqui nos comentários esse vídeo mais rápido do Dica de Estudos aqui da Autodidatas Academy. E o seguinte, eu quero que você, se você quiser participar desse desafio, escreva aí dia, a data, ok? A data, dia 1, e aí você vai fazer uma corrente de 7 dias, ok? Então, a data, dia 1 e a corrente. E aí você vai editando o seu comentário todos os dias com nova data, dia 2. E aí você vai fazendo isso por 7 dias até criar o hábito. Fazendo isso todos os dias, você vai conseguir, por exemplo, sempre estar presente dentro do seu bloco de estudos. Sempre estar presente na sua conversa com a pessoa que você, que é querida pra você. Estar presente durante os exercícios. Então, se ter presença e não se distrair, conseguir um foco absoluto, se concentrar, é o que você quer. Use essa dica por 7 dias. Pra esse vídeo é isso. Espero que tenha gostado. Até o próximo. Bons estupros!